A Renault acaba de lançar a linha 2017 dos modelos Duster e Oroch para o Brasil. A principal novidade está voltada para o quesito de economia. O motor 2.0 melhorou sua eficiência energética em até 11.5 em relação ao anterior. E agora para ambos os modelos equipados com o motor 2.0, passa a contar com direção eletro-hidráulica e a picape Oroch ganha uma versão com câmbio automático de 4 velocidades. Com esse novo sistema, a bomba de direção passa a ser acionada por um motor elétrico à parte e não pelo motor do carro. Deste modo, evita a perca de potência e reduz até 2% o consumo de combustível. Assim promete a marca. A Renault também fez mudanças na economia dos modelos. E o comando de controle dos retroviseiros elétricos agora está na porta do motorista. O preço de entrada parte de R$ 66.080. E a versão mais top chega por R$ 76.580. Veja a tabela de preços completa no link na descrição do vídeo. E inscreva-se em nosso canal para não perder as novidades. E inscreva-se em nosso canal. E inscreva-se em nosso canal e curta nossa fanpage para não perder as novidades. Veja também a matéria completa em nosso site. Os links irão estar na descrição do vídeo.